E fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Kaja Center. Depois de tantos pedidos, depois de tantos pedidos mesmo, finalmente eu tô voltando aí com a nossa série Será que eu sobreviveria, né? Pra quem não sabe, Será que sobreviveria é uma série bem antiga no canal, é uma série onde eu pegava e eu compro essas capsulazinhas de Pokémon aqui nas lojas, né? E com essas capsulazinhas de Pokémon que eu compro nas lojas, eu tenho o meu time formado. Nessa ocasião, por exemplo, aqui nesse meu vídeo, vai ser o time completo com 6 Pokémons, mas às vezes eu faço com menos, às vezes eu faço tipo com 2, com 3 Pokémons e é mais ou menos, a ideia é assim, eu vou estar numa situação extrema e nessa situação extrema, eu quero saber se com esses meus Pokémons aqui eu conseguiria sobreviver nessa situação extrema, né? Essa ideia eu tirei de um jogo feito em RPG Maker, que é um jogo de Pokémon de terror que ele é um jogo de Pokémon do zumbi e meio que lá no jogo de Pokémon do zumbi o seu personagem é o único personagem que consegue fazer as coisas porque ele é o único personagem que tem um Pokémon, né? Aí teve o pessoal que já fugiu da cidade e fugiu usando o Pokémon Vador, coisas nesse estilo, né? Quando eu vi a gameplay desse jogo, eu achei interessante e quis fazer essa série e será que eu sobreviveria? Pra saber se com o meu time de Pokémon aleatório aqui, no caso, né? Aqui eu não tenho ideia de qual nenhum desses Pokémons que tem aqui dentro eu não tenho nem ideia qual que são Então, com esses Pokémons que eu tenho aleatoriamente aqui eu conseguiria sobreviver em qualquer situação, né? Muita gente tá me pedindo, realmente muita gente tá me pedindo Então, eu quero que quem quer que eu continue com o Será que Sobreviveria nos comentários desse vídeo aqui deixe pra mim aí situações de sobrevivência que eu poderia sobreviver usando os Pokémons, tá, pessoal? Deixa aí pra mim nos comentários que eu vou ler todos os seus comentários aqui e no próximo Será que Sobreviveria eu vou escolher uma das situações que vocês deixarem aí, né? Então, eu vou começar aqui A situação que eu tô aqui vai ser uma situação bem básica é... eu tô... eu tava fazendo uma trilha, vai? Vamos fingir que eu tava fazendo uma trilha e eu meio que saí da trilha sem querer e agora eu tô no meio... é... perdido no meio da floresta Então, eu quero saber se com os meus seis Pokémons eu ia conseguir sobreviver dentro dessa floresta aqui, né? Até eu conseguir ser resgatado ou então eu conseguir sair dessa floresta até pra usar os próprios Pokémons, né? Então, tá aqui o meu time de seis Pokémons na floresta Então, essa é a situação do vídeo de hoje Vamos ver se a gente conseguiria sobreviver, né? Nosso primeiro Pokémon aqui é um Alakazam A gente já ia conseguir sobreviver porque o Alakazam tem o... esse aqui é o Alakazam? É o Alakazam A gente conseguiria sobreviver porque o Alakazam tem o Teleport, né? A não ser que eu já tenha ensinado outra coisa e tirado o Teleport dele Mas o Alakazam tem o... o Teleport e a gente poderia se teletransportar pra qualquer lugar, né? Então, um Pokémon aqui a gente já poderia voltar tipo, pra sociedade e sobreviver aí, né? Foi muita sorte realmente foi muita sorte ter tirado o Alakazam aqui logo de primeira, né? Mas... Tá aí Nós estamos no nosso time A gente já ia conseguir sobreviver porque a gente conseguiria sair da floresta, né? Mas vamos ver os outros Pokémons Vamos ver se a gente por exemplo o Alakazam não estivesse com o Teleport ou então ele estivesse, tipo, desmaiado Vamos ver quais são as nossas próximas opções aí, né? Então aqui a gente tem... Ah! É brincadeira Realmente é brincadeira A nossa próxima opção é um Abra Realmente a gente ia sobreviver de qualquer jeito dessa vez, né? A gente tem o Abra O Abra também é o... Tem o Teleport, né? Praticamente o ataque básico do Abra aí é o Teleport Então de qualquer jeito a gente também sobreviveria Mesmo se a gente não tivesse o Alakazam Ou se o nosso Alakazam tivesse desmaiado ali Com o Abra A gente ia conseguir sobreviver também Porque aí ele ia teleportar a gente de qualquer jeito aí, né? Também Isso aqui foi muita sorte Realmente foi muita sorte Vamos fingir que os dois aí Tá desmaiado, né? Vamos ver o nosso próximo Pokémon aqui Qual que seria Nosso próximo Pokémon aqui é o Mucky O Mucky Ele... Não sei... Não tenho certeza que ele poderia ajudar a gente Sei lá Deixa eu pensar aqui O Mucky ele é venenoso, né? Mesmo se a gente pudesse usar ele pra caçar, sei lá Provavelmente o que ele tocasse ia ficar envenenado, né? A gente não ia poder comer aí Nada que ele tivesse Mas o Mucky talvez ele possa... Em esgoto pelo menos eu sei que acho que ele nadaria, né? Agora eu não sei num rio, numa coisa assim Eu sei que pelo menos no anime, se eu não me engano Os Mucks ficavam em esgoto Ficavam em uma coisa assim Ele seria bom pra uma sobrevivência Num cenário pós-apocalíptico, eu acho Que no cenário pós-apocalíptico Eu acho que ele seria muito bom Agora no meio de uma floresta Realmente eu não consigo pensar em nada Talvez ele pudesse usar o ácido dele Sei lá, alguma coisa assim Pra ajudar a cortar a árvore Alguma coisa nesse estilo aí Deixa nos comentários aí O que vocês acham que o Mucky poderia ajudar a gente aí A sobreviver nessa situação, né? Como eu falei Eu acho que em um cenário pós-apocalíptico Esse Mucky aí seria mais útil Mas acho que daria pra usar ele também Aqui a gente tem o Snorlax Que Snorlax ia ajudar muito A gente Se ele tivesse acordado, no caso, né? Porque Snorlax, além dele poder derrubar as árvores Pra gente também Snorlax é um ótimo nadador Então Se a gente estivesse, tipo, numa floresta A gente achasse um rio A gente poderia subir em cima do Snorlax E ele ia nadar com a gente Até o final desse rio, né? Que, pra quem não sabe Snorlax é um dos melhores nadadores Que tem aí no mundo do Pokémon, né? Por mais que ele seja gordinho Além de também ele ser macio E dar pra dormir, né? Ele seria uma ótima cama aí também Digamos assim Snorlax ia ajudar muito a gente aí Nessa situação de sobrevivência, né? Nosso próximo Pokémon aqui Ah, é um Pelipper Pelipper ia ajudar também bastante O Pelipper, como ele pode voar, né? A gente poderia falar pra ele ir pelos céus E descobrir onde que ia ser a saída da floresta aí Então o Pelipper ia ajudar pra caramba Além de também ele ser um bom caçador também Digamos assim, né? Pelipper, ele deve comer peixe Esse tipo de coisa Então eu acho que ele seria um ótimo caçador aí também Sem falar que ele é voador e aquático, né? Então eu acho que seria bem interessante A gente tá aí, tem um Pelipper no nosso time, né? Só um minutinho, pessoal Bom, voltando aqui onde é que eu tava Tava com o Pelipper aqui, né? Então como eu tava falando, né? O Pelipper, ele Além de poder voar, né? Eu não sei se daria pra usar o Fly nele Se fosse no jogo, daria, né? A gente poderia usar ele pra voar E sair do meio da floresta Mas, além de poder usar o Fly nele Como eu falei Se a gente jogasse ele E pedisse pra ele ir pro alto E descobrir pra gente Onde seria o caminho, né? Pra gente sair A gente conseguiria também, né? Ele ia encontrar o caminho pra gente A gente saia seguindo ele E a gente ia conseguir sair do meio da floresta, né? Então, mesmo se a gente não tivesse O Abra e o Alakazam ali A gente conseguiria sair da floresta Ainda assim por causa do Pelipper E por causa do Snorlax também, né? Que a gente poderia Subir em cima de um rio E sair lá, né? Então, é A situação dessa vez Tá muito boa pra gente A gente realmente ia conseguir sobreviver Tipo, muito de boa E o nosso último Pokémon Ah, o Celebi Tá brincando, né? A gente tem o Celebi aqui Eu não sei se o Celebi tem teleporte Mas o Celebi Ele é um Pokémon da floresta, né? Então Por exemplo, se a gente tivesse perdido No meio da floresta Com o Celebi A gente provavelmente ia estar Tipo, muito de boa lá Nessa floresta, né? Porque ele é um Pokémon da floresta Ele provavelmente ia saber Ele ia conhecer, né? Todo o caminho E todas essas coisas aí Pra gente poder sair também Realmente Dessa vez A gente ia sobreviver Tipo, muito de boa Se tivesse esse meu time aqui Nossa, a gente ia estar Tipo, de boa De boa mesmo Nessa floresta aqui, né? Bem legal Realmente achei bem interessante aí Esse nosso time aqui, né? Opa Não sei se deu uma travadinha aí na câmera Alguma coisa assim Mas eu tive a impressão Que deu uma travadinha É... Eu vou pausar o vídeo Voltar aqui rapidão Porque eu acho que aquela câmera Tá meio travada Mas eu já volto com vocês Beleza, voltei aqui Então como eu tava falando A câmera tava meio travada Agora parece que ele já tá de boa Esse nosso time aqui Pra nosso tipo de sobrevivência Foi ótimo, né? Começou com a Lakazan A gente poderia teleportar pra fora, né? Deixa eu colocar ele aqui Na bolinha de novo Depois a gente pegou o... Abra Que também Se o Lakazan tivesse zoado A gente poderia teleportar de volta Depois a gente pegou o Monkey Eu acho que a gente poderia usar o ácido dele Pra derrubar a árvore E coisas nesse estilo Até mesmo o ácido dele Pra chamar atenção No meio da floresta, né? Talvez É... Seria mais fácil Tipo das pessoas encontrarem a gente, né? Eu acho que seria interessante Então o Monkey também ajudaria Depois a gente pegou o Snorlax O Snorlax pode nadar Além de também achar comida, né? Mas o Snorlax pode nadar Então a gente conseguiria sair por um rio Depois a gente pegou o Pelipper O Pelipper também ajudaria muito Porque como eu falei Ele pode voar, né? Então ele podia subir em cima Do topo das árvores E mostrar pra gente Qual que é o caminho Pra sair do meio dessa floresta aí, né? Então, opa O Pelipper também Ia ajudar demais a gente A sair dessa floresta E por último O lendário aqui Que a gente ia ter no nosso time É o Celebi, né? Que é praticamente O bichinho da floresta Então A gente ia conseguir Literalmente Sair da nossa floresta também E usar o nosso Celebi Muito bom Realmente Foi um time muito bom Esse aqui que eu peguei E eu gostei pra caramba dele A gente sobreviveria O nosso resultado final aqui É que sim Com esse time que eu peguei aqui A gente sobreviveria Tipo Muito de boa nessa floresta, né? Como eu falei Esse vídeo aqui Foi pedido de inscrito aí, né? Muita gente tava pedindo Pra eu voltar com Será que eu sobreviveria? Então Tamo voltando aí, né? Como eu falei Deixa nos comentários Situações de sobrevivência Se vocês quiserem Pode dar pra procurada Aí no meu canal Tem aí na aba De pesquisar do canal Põe se quiser Será que eu sobreviveria? Vocês já vão ver todos os vídeos Que eu Que eu já fiz, né? De sobrevivência Então Vocês podem tirar por Por eles como exemplo Mais ou menos De como funciona aí E colocar aí nos comentários Sobrevivências aí Pra eu conseguir sobreviver Usando o time Então eu vou pegar aí Comentários de duas pessoas aleatórias Pro próximo Será que eu sobreviveria? Que vai ser a situação de sobrevivência E quantos pokémons Eu vou ter nessa próxima Situação de sobrevivência Lembrando que tem que ser De um a seis, tá pessoal? Então eu vou pegar comentários Aleatórios aí Pra gente fazer o nosso Próximo Será que eu sobreviveria? Mais ou mais é isso, pessoal Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Vocês se inscrevam aqui no canal Se vocês ainda não foram inscritos Lembrando que quase todo dia Tem um vídeo novo Então dessa forcinha aí Pra gente Se inscreve no canal Me segue no Instagram Primeiro link aí Da descrição do vídeo Tá o meu link no Instagram Então me segue lá Dessa forcinha aí E no mais é isso, pessoal Adeus no próximo vídeo E falou